Seis alimentos que têm proteínas. Primeiro, frango sem pele. Dois, ovos. Três, queijo branco. Quatro, tofu. Cinco, cogumelos. E seis, peixes e frutos do mar. E essa é a diquinha da Ana de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me segue para não perder nenhuma dica. Tem vídeo no canal todos os dias com diquinhas assim maravilhosas. Principalmente para quem quer emagrecer. E acrescenta esses alimentos na sua reeducação alimentar. Vai te ajudar muito no teu processo. E até o próximo vídeo. Tchau!